Fala galera, aqui quem fala é o Manchester, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Estamos começando a temporada 20 da Guerra de Aliança e o adversário escolheu o nó de teimosia. Acho que essas são as informações mais importantes aí de cara que eu sempre esqueço de falar. Além disso, o mais importante do que isso é você se inscrever e deixar o joinha pra poder fortalecer o canal. E eu entender que esse vídeo foi relevante de alguma maneira pra você, se o YouTube te manda vídeo, blá blá blá. Você tá ligado já no procedimento, se puder me dar essa força aí, beleza? Tô começando pela linha 5. Bom, é o Mordo então é aquela luta já padrão. Tem muitas e muitas e muitas e muitas lutas aqui no canal contra o Mordo. Volta e meia eu vou dar o pesado aí pra poder aumentar o dano e acelerar um pouco a luta. Mas é uma luta que não representa lá muita dificuldade, se não me engano acho que ele tava até R4. Então acabou sendo até bem fácil, bem fácil, bem tranquilo. Lutinha aí, tranquila. Tá? Nessa guerra minha participação vai ser um pouco menos... um pouco menor do que de costume. O pessoal tava muito sanguinário, dá nem tempo. Se você piscar nesse G1 você não consegue lutar contra ninguém. Bom, vamos... Primeira parte ali, eu só fiz uma luta. Meus companheiros derrubaram o restante. Nesse segundo tier aí vou... vou começar com essa... com essa viúva negra aí. Inclusive, recente eu subi a minha praia 3. Tô fazendo alguns testezinhos com ela. Só de... sei lá. Enfim, deixa eu ver pra ser contudo pra outro vídeo. Essa luta aí é uma lutinha que você tem que ficar atento porque ela vai ter um ganhozinho de poder. Eu ainda não entendi muito bem como é que funciona, eu só sei que tem. Então, você tem que, né, ficar um pouco atento. Quando tiver perto de encher o especial, dá um espacinho de tela pra ela. Deixa ela ser feliz. Ela vai soltar o E1 dela. Mas é uma luta que jogando tranquilo, é... Dá pra passar aí sem grandes preocupações. Se fosse no Nodflux aí sim seria um pouco mais... Mais apertada essa luta porque ela teria o ganho de poder, enfim. Como o adversário optou pelo Teimosia, essa luta fica tranquila aí pra gente... Pra gente passar com o bônus full. Beleza? Vamos pra próxima luta aí. Um Rino. Seis estrelas R1. Então, é um herói defensor que volta e meia tá nesse... Nesse... Nesse nó também. O adversário é posicioneiro de suicidas. Pô, meu nome é em chinês, japonês, em mandarim. Sei lá que língua é essa. Parece que é o mesmo adversário. Desculpa, eu não sei ler. Nessa língua. Então... Né? Parece que todo mundo é o mesmo adversário. Essa lutinha aí eu optei por ignorar o nó. Porque é aquele nó que você tem que interceptar. E aí eu não... Não queria ficar me preocupando. Não queria ter que... Ter a preocupação de de repente acabar tomando aí um golpe por desatenção. Vou sempre tentar manter ele próximo. Que aí você consegue dar o hit sem que ele dê a corrida. Então ele não vai ficar superável, não bloqueável. Essas coisas que ele fica, né? É três. Apesar de eu não ter interceptado, o dano tá bem alto. Vou errar o tempo aí. Aí com isso, perdi um pouco o controle da luta. Vou errar de novo ali. Pra poder dar entretenimento pra vocês. Né? Preocupação aqui é sempre o canal. Não parece. Errei mesmo. Mas... Apesar dessas bobeiras aí que eu acabei dando em sequência. A luta finalizou com vitória. Se morrer pra esse rino aí também. Nossa senhora. Eu vou andar. Você vê que tinha 14 horas ali. Mas não entrei nessa luta agora. Deixei pra fazer essa luta no dia seguinte. Quando eu acordei. Sexta-feira. Inclusive é quando esse vídeo está indo pro ar. Essa... O telefone tocou pra atrapalhar a gravação. Que faz parte. Vamos que vamos. Então eu gastei umas porções ali na dominó. Mas... É... Faz parte. Enfim. Vamos lá. Essa luta aí eu... É... Ele tava de suicidas, né? Já tinham me avisado aqui no grupo. E... Além disso tinha que... É uma boa defensora. Gosto dela. Tirei ela. Esses dias tirei ela no cristal. Mas... Não sei muito sobre ela. Mas o que acontece? Eu subi um vídeo ontem aqui no canal. Sobre o... Sobre o evento lá. Sorra de verão. Então eu fiz algumas lutas contra ela. Tava ligado no tempo do... Da estreza do especial. Enfim. Então a luta... Na minha opinião foi uma luta bem... Bem bonita. Bem tranquila aí. De... De fazer. E aí... Tava bem amplificado. Já decidi também... Consequentemente pegar esse Nick Fury. O Nick Fury é hashtag defensor também. Então vai se beneficiar do nó. É... Lutinha pra... Pra dominar também. E vamos lá. Tô com o meu ômega. Talvez aí... Vou levar meu ômega R5. Eu tô pensando... Eu tô analisando isso. Em breve... Talvez eu trago um vídeo no canal aqui. Sobre... Alguns heróis que eu pretendo subir. Enfim. Mas... Pra outra... Pra outra história. Vamos lá. É... Vou dar uma bobeira aí. Interceptei. Só que eu esqueci de tirar um... Indestrutível dele. Então esse A2 aí eu joguei no lixo. É... Enfim. Mas como eu tava... Com um monte de amplificador ali. Daria pra... Acabou enchendo o especial. Agora sim eu... Né... Interceptei pra ganhar o... O bônus do nó. E o... O A2... Dando bem alto. Né... Vou ficar defendendo aí. Importante. Sempre que eu tomo esses golpes. Se você perceber. Vai ficar subindo na tela ali. Várias vezes. É... A parar. A parar. A parar. Porque... Eu fico... Né... Dando a defesa do golpe dele. Dessa forma pra poder diminuir o dano. E aí o que eu fiz? Eu interceptei. Pra poder ganhar o bônus do nó. Aparei. Pra poder tirar o destrutivo. E soltei o E3. Na expectativa de matar ele. Cara. Voltei do E3. Tive um segundo aí. De um lapso na minha cabeça. Bobeei. Tomei alguns golpes ali. Corri um risco. Desnecessário. Tinha acabado de acordar aí. Sexta-feira. E... Enfim. Mas... Bônus full. E aí a gente tava... Alinhando o nosso ataque. Pra poder... Explorar melhor. E o boss. Não foi uma boa opção. Eu ir com a... Com a Domino nessa luta. Na minha cabeça eu sabia que ele ia ficar não bloqueável. Eu já fiz essa luta aí. Com... Com outro herói. Eu sabia que ele ia ficar não bloqueável. E aí... Ia ser uma luta que chega uma hora que eu não ia ter como mais defender ele. E como é um... Um herói. Que se beneficia, né? Do... Do nó de defensor. Eu sabia que isso aí ia... Me prejudicar, né? Enfim. Então... O que que eu vou fazer? Eu... Tava tentando forçar ele dar um especial. Pra poder aceitar um golpe. Porque aí com isso eu ia tirar uma destrutiva dele. Ia soltar o especial. Aí eu vou soltar o E1. Vou interceptar ele. Vou dar uma sequência de golpes. E aí eu não poderia mais dar destreza, né? Errei o tempo dessa destreza e morri. Ah, é. Foi legal essa luta não, mas... Vamos ver o que segue. Meu parceiro de linha foi ali. Finalizou o Exist 2. Finalizou essa luta do Killmong e também do Nick Fury. E aí eu vou ficar com... Com esse Visão. Pra fazer de Doom. Levei o Doom basicamente pra fazer essa luta. Embora isso não tivesse definido, né? Quem seria... Quem faria cada luta, mas... Enfim, o Doom... É... Contra o Visão. Excelente matchup. Excelente o Doom. Tem muito potencial de solo. Aqui é uma luta até... Fácil. Vocês vão ver aí. Nessa altura da luta, a luta já tinha sido definida. Eu já tinha roubado ali com o E1 alguns ganhos de poder. Esse E3 aí... Vai fazer com que ele entre naquele looping do Doom. Então ele não vai sair mais... Da sequência de especiais. Olha o ganho de poder absurdo que o Doom tá dando. Eu não consegui nem finalizar... O... O combo com os 5 hits. Porque tá dando muito ganho de poder. Mais um E3, né? Então... Dando bem alto. Tava com a fúria. Mais 3 golpes e a luta tá finalizada. Luta fácil, tranquila. E aí... Nosso grande Zecavirus... Finalizou solo o boss com apenas 38 hits. Menino humilde não quis gravar o vídeo pra gente postar aqui. Mas eu fiquei um salve pra ele. E foi vitória da Unidos. Um salve especial também para os MVPs. Dr. Lord Hans, Dr. Petkov e o Pyron. Tamo junto rapaziada. Fomos bem demais. E vamos firme nessa pegada aí. Até a próxima. Se curtiu deixa o like aí. Se inscreve. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! E aí... E aí... Tchau, tchau.